Você sabe o tanto de gente que vem aqui falar que eu sou parecida com você, cara. Cara, eu já li isso às vezes, mano, mas eu prefiro só ignorar, tá ligado? Mano, nada a ver, né, não? O roxinho? Vocês falam o roxinho ou a voz? A bunda, né, lindinho? Ah, a bunda? A bunda eu achei também, viu? Que isso, cara? Ou, quer dizer, a bunda eu não sei. Que isso, lindinho, como assim? Não, é zoeira.